Eu já tava pra fazer esse vídeo tem alguns dias, tava bem corrido por aqui, mas agora deu uma aliviada, digamos assim, né? Então vamos voltar com as pautas que atrasaram, beleza? No caso hoje eu quero apresentar a vocês um novo jogo de tiro que me surpreendeu bastante e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ok, beleza e guerreiros, eu sou o William Ruff e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre um jogo bem interessante que eu acabei descobrindo meio que por acaso, né? E que sorte que eu tive porque eu gostei muito dele. E aí como sempre a primeira coisa que eu faço logo que eu descubro algum novo título como esse é exatamente fazer um vídeo aqui pra poder trazer esse conteúdo pra vocês. Então vamos lá, o vídeo de hoje vai ser sobre um jogo chamado Ozark, que é um jogo de tiro com alguns elementos de tiro tático. Naquela perspectiva side-scrolling, sabe? Que é aquele tipo de jogo com a câmera lateral assim. Mas aqui ele se utiliza daquela perspectiva 2.5D que você consegue ter profundidade, né? No cenário e tal, fica bem interessante. Eu vou mostrar direitinho ele aqui pra vocês, numa gameplay e tudo mais. Mas antes, se inscreve aqui no canal caso seja novo por aqui, evidentemente. Se você gosta de jogos como Splinter Cell, Sniper Elite, Ghost Recon, Metal Gear e outros jogos nesse gênero aí, então se inscreve aí porque aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre esses jogos, beleza? Vamos que vamos. Então, senhores, vamos dar uma olhada nesse game aqui. No início, como vocês viram aí, tava rolando de fundo uma cutscene, que é a cutscene inicial do jogo, que explica um pouco, né, da nossa missão aqui. Basicamente, uma equipe de reconhecimento desapareceu aqui nessa área e nós fomos enviados pra poder descobrir o que aconteceu com eles e pra poder resgatar essa equipe, né? Mas, sempre tem um mais, né? É incrível. Mas nós fomos atingidos e caímos aqui nessa área que é uma área misteriosa, tem uma instalação abandonada aqui e tal, e logicamente a gente vai ter que investigar, né? Olha aí, interessante. Essa perspectiva eu acho muito maneira. Vocês já viram eu trazendo conteúdo aqui sobre o Thunder Tier 1, que é um jogo com câmera isométrica, assim e tal. Eu curto muito esses jogos indie, acho bem maneiros. Assim, é um jogo indie, é um jogo com orçamento baixo, porém é um jogo, assim, com uma qualidade incrível. Olha aí, vamos dar uma olhada aqui no modelo do boneco aqui, né, do personagem. Tá bem maneiro, tá bem modelado. Como eu disse, é um jogo indie, mas é um jogo de qualidade, né? Tá meio complicado acertar isso aqui. É aquela coisa, né? Não existe nada perfeito. Essa perspectiva, às vezes, a gente fica meio confuso, assim, porque ela não é, assim, lateralizada totalmente. Tem um ambiente 3D ali, então você consegue girar na profundidade e, às vezes, dá meio que uma confundida. Aí fica meio complicado. Esse jogo, ele foi lançado no final de maio, é um jogo bem recente. Quer dizer, ele não foi anunciado, né? Foi lançado uma demo que, inclusive, tá disponível na Steam. Quem quiser ir lá baixar pra jogar, tá lá disponível, beleza? Vale a pena, eu recomendo bastante. Só lembrando que ele tá disponível apenas pra PC, beleza? Os inimigos estão todos de costas aqui. É porque essa é a primeira missão, é um tutorialzinho, né, pra poder a gente entender as mecânicas do jogo e tal. Então, é... no início, tá, digamos que as condições estão bem favoráveis. Depois vai ficando um pouco mais tenso. O jogo, apesar de estar numa versão demo, ele já recebeu vários patch de correção aí. Tá funcionando legal, sem bugs e tal. É importante lembrar que ele pode ser jogado em co-op, beleza? Então, eu acho que é um atrativo grande aí, porque jogar esse jogo em co-op deve ser maneiríssimo. Eu não joguei em co-op, eu tava jogando ele aqui solo, mas já achei super viciante. Com certeza eu vou jogar muito esse jogo quando ele for lançado. Certeza. Olha, o menu dele aqui, no caso o inventário, tem aqui os itens. Ele tem também umas mecânicas de sobrevivência, né, como bombes, sede e tal. Aqui na demo não dá pra saber direito qual vai ser o impacto disso na gameplay, mas espero que seja bem efetivo, mas achei bem maneiro. Tem ali também a radiação, né, e tal. Pô, gostei bastante disso. A movimentação tá bem fluida. Ah, isso aqui é um negócio interessante, olha. Eu passei por aqui, mas eu não consegui interagir com esse gerador aqui, porque tava faltando um fusível. Então eu tive que ir até o final da missão, pegar itens e depois eu tive que voltar. Achei bem interessante. Isso, eu gosto desse negócio de você ir, voltar, pegar item, volta pro início da missão pra poder usar e tal. Esses quebra-cabeças, assim, eu acho maneiríssimo. É um negócio bem de jogo antigo, assim, né, que a gente tinha que ir e voltar no mapa várias vezes. E aqui tem isso. Eu gostei. Gostei da iluminação aqui também, achei bem interessante. Acho que se o jogo é escuro, tem que ser escuro mesmo. Tem esse negócio de estar jogando à noite e conseguindo ver absolutamente tudo. Acho que tem que ser escuro mesmo. Tá ótimo aqui. A gente seguindo só com a iluminação da lanterna mesmo. Tá maneiro, tá maneiro. Tá bem caprichado isso aqui, vou te dizer. Olha aí. E é isso. Chegando aqui ao final da missão, vou só interagir com o painel aqui. Beleza. Então é isso. Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam desse jogo. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Entra lá na Steam, baixa a demo, joga, testa e tal. É maneiríssimo. Se quiserem ver mais conteúdo sobre esse jogo aqui, de repente uma live, alguma coisa a respeito, é só comentar aí embaixo. Beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão e até a próxima.